E aí meus amigos, beleza com vocês? Espero que sim! Estamos aí novamente no canal da BlindTech e Acessibilidade BR. Estamos aí com mais demonstrações e tutoriais. Eu, Rodrigo R.A., um dos apresentadores do canal, beleza? Galera, hoje estarei falando do aplicativo bem bacana, é o Voice Dream Reader, tá? É um leitor de textos e um leitor de documentos em PDF, né? Muito utilizado para ler livros, beleza? Estarei falando um pouquinho dele aí. Ele está à venda na Play Store, o valor dele é R$ 39,90. Deixarei o link dele nas descrições do vídeo, tá? E também deixarei um aplicativo. Esse aplicativo você pode baixar e usá-lo, tá? É um aplicativo aí versão free, tá? Você pode, eu vou fazer uma demonstração aqui, das vozes que você pode baixar e utilizá-lo aí, para ver os seus textos, ver os seus livros em formato PDF, tá bom? Vai ser rápido e sucinto, certo, galera? Quem gostar do vídeo, deixa aquele like maroto, gostosinho, gostosinho para fortalecer o canal. Inscreva-se também no canal, acione o sininho, clique lá em receber todas as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal, tá bom? Galera, nas descrições do vídeo eu deixarei o link, tá? Como eu disse, né? O link do aplicativo da Play Store para ser comprado e também o link do Google Drive, do aplicativo aí versão free, tá bom? Deixarei também o link, tá? De convite para vocês fazerem parte aí do grupo Blind Tech e Acessibilidade Brasil, tá? Vocês clicando nesses links aí vocês serão direcionados à recepção Blind Tech BR, tá? Chegando nessa recepção eu peço a vocês que deixem uma mensagem, tá? Para que os moderadores possam aí recepcionar vocês, tá ok? Porque se vocês só entrarem, os moderadores não irão perceber, né? Então deixe aí uma mensagem, tá? Para que possamos aí recepcionar vocês, tá certo? E também nas descrições do vídeo deixarei aí os links para acessar os sites dos canais parceiros, tá? Ou acessar aí os canais parceiros, né? Que é o Acessibilidade 24 Horas, Victor Inácio, PC Droid e coisas desse ego, tá bom? Então bora lá galera, bora lá? Falei galera enrolada, né? Bora lá meus amigos, para mais um vídeo, para mais uma demonstração, então é isso aí, roda a vinheta aí, que eu vou, mas eu volto. Dispositivo desbloqueado Tela desativada Salve galera, vamos lá? Estou aqui com a gaveta de aplicativos aberta, tá? Eu já instalei o aplicativo, instalei a versão que eu tenho aqui, a versão free, né? Que deixarei nas descrições do vídeo, tá? O nome dele é Voice Dream Reader, né? Voice Dream Reader, né? Então, quando você instalar ele, ele fica como o nome de leitor, beleza? Como eu disse, ele serve aí para fazer leituras de livros e textos aí, documentos em formato PDF, beleza? Então vamos lá? Leitor, tá? O aplicativo, estou usando a voz da Raquel, no lance Raquel. Dois toques aqui no leitor, o aplicativo leitor, tá? Lembrando galera, se vocês instalarem pela Play Store normal, tranquilo, né? Comprarem lá o aplicativo, por 59,90. Beleza? Clicar em instalar já era. Se vocês instalarem aí essa versão free, né? É gratuito que vou deixar o aplicativo nas descrições do vídeo, é preciso vocês marcarem lá fontes desconhecidas, tá? Lá na opção segurança, beleza? Para poder instalar aí e usar o free do aplicativo da melhor maneira possível. Então vamos lá. Abri aqui a janela, né? Com a tela principal do aplicativo. É a primeira vez que estou abrindo o aplicativo, tá? Quando vocês abrirem pela primeira vez também, vai aparecer tudo o que está aparecendo aqui para mim. Vamos navegar, varrendo da esquerda para a direita. Aqui vem o nome selecione uma voz, tá? É a tela principal aí quando você abre pela primeira vez. Selecione uma voz, próximo item. O Vozbreal Reader vem com uma voz de alta qualidade à sua escolha. Para o seu idioma, as vozes masculinas e femininas mais populares encontram-se listadas abaixo. Como os arquivos são grandes, use uma conexão de Wi-Fi com boa qualidade para fazer o download e seja paciente. Ouviram? Aqui tem umas vozes gratuitas, né? Português Brasil, tá? E os downloads são demorados mesmo, né? Inclusive, quando eu começar a fazer o download, eu vou pausar o vídeo, né? Depois eu vou voltar, né? Com o vídeo editado para que não fique muito grande, porque demora, viu? Tem que ter paciência como a Raquel disse aqui para a gente, tá? Próximo item, varrendo da esquerda para a direita. Aqui é idioma. Português. Continuamos varrendo da esquerda para a direita. Se tiver em outro idioma, vocês coloquem em português, tá, galera? Quando eu falo em lista suspensa, caso aparecerem outro idioma aí, vocês cliquem em alterem para português. Tem que estar em português, tá? Agora estamos em voz. Título voz. Tem Márcia para idioma, né? A voz já está Márcia aqui. Vamos continuar varrendo da esquerda para a direita. Descarregar, botão. Se clicar em descarregar, vai baixar, tá? Mas vocês não mexam aqui, tá? Não é aqui, vai estar Márcia, tá? Vocês não precisam se precipitar, tá? Continue varrendo da esquerda para a direita. Reproduzir demonstração, botão. Aqui pode reproduzir uma demonstração da voz da Márcia. Quem não conhece, vou reproduzir aqui para vocês ouvirem. Olá, sou a voz portuguesa da síntese da Faila da Acapela. Eficiente, rápida e de qualidade muito elevada. Por que não me experimentar com as suas próprias palavras? Entendeu? Essa é a voz da Márcia, beleza? Vamos continuar varrendo da esquerda para a direita. Outras vozes, botão. Vamos clicar aqui, ó. Em outras vozes, botão, tá? Saltar, botão. Vocês não cliquem em saltar, senão vai pular os procedimentos de configurações, tá? Que é o último item em saltar. Vocês vão clicar aqui, ó. No item em cima, que é outras vozes, botão. Outras vozes, botão. Restox aqui. Abrir uma outra janela, tá? Vamos varrer da esquerda para a direita. Navegar para cima, botão. Aqui em navegar para cima, vocês passam para o próximo item. Lista suspensa português, né? O idioma em português, deixem assim, tá? Continuem varrendo da esquerda para a direita. Marcha, a capela. Tem aqui a Márcia, né? Da capela, continue varrendo. Reproduzir demonstração. Já reproduzimos, já mostrei. Vamos continuar varrendo da esquerda para a direita. Ela é grátis, tá? Todas as vozes tem aqui o nome da voz, né? Tem aqui a opção reproduzir uma demonstração e abaixo tem grátis. Grátis é onde você vai clicar para fazer o download, tá? Vamos para a próxima voz. Tem a do Ricardo e do Ivona, né? Que é uma voz muito procurada e ela é gratuita. Reproduzir demonstração. Reproduzir demonstração. Grátis. E grátis, né? Eu vou reproduzir uma demonstração dela. Reproduzir demonstração. Olá, meu nome é Ricardo e eu sou uma das vozes de texto para a fala de Ivona criadas utilizando a tecnologia Bright Voice. Será um brasileiro para você. Basta selecionar o texto e eu faço o resto. Eu falo português brasileiro. É só me selecionar, baixar e me instalar. Ok? Esse é o Ricardo, o famoso Ricardo aí da Ivona, certo? Para baixar, é só ir no próximo item abaixo de reproduzir uma demonstração. Grátis. Clicar em grátis e aí já começa o download, tá? Próxima voz. Vitoria, Ivona. Vitória, Ivona, certo? Reproduzir demonstração. Aí passa para o próximo item, reproduzir demonstração, tá? É padronizado, tá? Todas as vozes têm as mesmas opções. Vou introduzir aqui para vocês. Olá, eu sou Vitória, uma das vozes de texto para a fala da Ivona criadas utilizando a tecnologia Bright Voice. Você perceberá que a minha voz brasileira soará bastante expressiva e confiante. Eu vou ler para você tudo o que quiser. É só baixar e me instalar. Ok? Esta é a Vitória da Ivona também, certo? Parceria aí com o Ricardo, né? Da fabricante Ivona, tá bom? Próximo item. Grátis. Você clicar em grátis, vai baixar a voz da Ivona, né? Como eu disse. Agora vamos para a próxima voz. Cilia, a capela. Essa é a Célia da capela, é uma voz em português Portugal, beleza? Reproduzir demonstração. Reproduzir demonstração dos toques. Olá, sou a voz portuguesa do sistema de síntese de voz da capela. Eficiente, rápida e de qualidade muito elevada. Por que não experimenta com as suas próprias palavras? Certo? Então, essa aqui também é da capela, tá? Essas são as vozes gratuitas. Querendo baixar, é só ir no item que eu falei para vocês. Grátis. Grátis. Certo? Sempre depois da reprodução aí de exemplo, né? Então, essas são as únicas vozes que têm gratuitas em português brasileiro. Na opção português, né? Aí abrange Brasil e Portugal. Certo? Agora, iremos fazer um download. Eu vou escolher aqui, irei escolher a voz do Ricardo, né? Reproduzir Cilia, grátis. Reproduzir Vitoria, grátis. Reproduzir Ricardo, Ivona. Pronto, estou com o Ricardo. Vamos fazer aqui a busca, né? Varrer uma vez da esquerda para a direita. Reproduzir demonstração. Vou passar essa mais uma vez, varrer da esquerda para a direita. Grátis. Quando eu clicar em grátis, ela vai começar o download. Depois, toques. Pronto, abri uma janelinha aqui. 3%. Já está fazendo o download, já está em 3%. 6%. 6%. 6%. Demora, gente. Demora, mas demora muito, né? Demora uns 5 minutos, tá? Para fazer o download. Porque eu não sei. Porque a minha conexão aqui é muito rápida, né? De internet. Mas demora. Eu acho que é o sistema padrão do aplicativo mesmo, tá? Eu irei pausar aqui a demonstração, tá? E aí eu volto assim que finalizar o download. Quando estiver perto de finalizar, tá? Próximo da finalização do download, eu volto. Para vocês observarem o que acontece quando é finalizado o download. Beleza? Então, aguardem aí, tá? Não saiam daí. Beleza? Eu fui, mas eu volto. Então, galera. O download foi finalizado, tá? Aí, quando o download é finalizado. Automaticamente, nós somos direcionados a essa tela aqui. Referência rápida. Referência rápida, tá? Eu aconselho a vocês passarem item por item, tá? Nessa opção referência rápida. E ouvirem com atenção. Ok? Vamos lá? Fazer aqui o arrasto. A varredura da esquerda para a direita. Visualização da web. Voz Dreal Reader referência rápida. Cabeçalho 1. Visualização de leitura. Gestos básicos. Cabeçalho 2. Marcador. Aqui eu tô fazendo um arrasto da esquerda para a direita, tá? A varredura. Toque simples. Ativar e desativar modo de tela cheia. Marcador. Toque duplo. Iniciar leitura a partir do ponto tocado. Marcador. Toque com dois dedos. Retorna à posição atual do cursor. Se o curso... Marcador. Toque longo. Entrar no modo de seleção por palavras a partir do ponto tocado. Marcador. Varrer da margem esquerda para a direita ou vice-versa. Alterna o modo de visualização entre PDF ou somente texto. Documentos PDF. Visualização de leitura. Ações. Cabeçalho 2. Android Readers Criançote. Gráfico. 1. Configurações de texto. Ajustar letra. Tamanho de texto. Corizé. TC2. Definições de áudio. Ajustar entonação. Voz atual. 3. Marcador. Adiciona marcador na posição atual do cursor. 4. Marcações. Visualização dos capítulos atuais. Marcadores e destaque. 5. Unidade de navegação. Ajustar. Tempo de avanço. Visualização. Minuto de seleção. Cabeçalho 2. Minuto de seleção. Gráfico. 1. Copiar texticular. Noutras apps. 2. Adicionar notas. Aqui é orientações, né? Para vocês, tá? Só deixei um assinal para isso aqui para vocês, quando vocês instalarem aí, chegarem nesta opção. Aí vocês ouçam tudo, beleza? No final, na parte inferior do dispositivo, na parte direita, que é o botão concluído. Concluído. Botão. Aí vocês cliquem aqui, tá? O estoque é inconcluído. Pronto. Quando vocês cliquem em concluído, ela cai nesta tela aqui, tá? Visualizar a estante. Visualizar a estante. Ordenar. Ordenar. Mais opções. Botão. Mais opções. Pesquisar. Botão. Pesquisar. Aqui é algum texto que eu tenho aqui, né? Salvo no meu dispositivo. Adicionar documento. Botão para adicionar. Adicionar documento. Eu não clico em adicionar documento, tá? Se vocês quiserem fazer a leitura, vocês vão clicar no próprio nome do documento. Adicionar. Praia da pesquisa. Mais ou coordenar. Mais opções. Botão. Vê estoque em mais opções. Abriu a outra janela. Origens dos conteúdos. Origens dos conteúdos. Ajuda. Ajuda. Sobre. Ajuda. Gerenciar vozes. Gerenciar vozes. Origens. Gerenciar vozes. Vamos clicar aqui em gerenciar vozes. Aí abriu a outra janela. Vozes. PT. Vocalizer TTS. Mais. Aqui tem os motores de vozes. Selecionado. Ricardo. Ivona. Mais. Autoselecionado Ricardo. Português. Brasil. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Mais. Pode alternar aqui, ó. PT. BR. Vocalizer TTS. Mais. Português. Portugal. Mecanismo de conversão de texto. Restaurar. Tá vendo? Aqui dá a opção de você restaurar. Ou então é intercalar aí nos mecanismos de vozes. Tudo. Clicando aqui vai abrir todos os mecanismos de vozes. Free voice. E clicando aqui vai abrir as vozes gratuitas, né? Se você, por exemplo. Exemplificando aqui. Nós baixamos a do Ricardo, né? Então vocês clicar aqui em free voice. Vai abrir as outras vozes gratuitas pra você baixar também. Vamos clicar aqui. Pronto. Agora eu vou arrem-me da esquerda pra direita. Vozes. Lista suspensa português. Desculpa a minha voz, tá, galera? Que eu tô um pouco alérgico, tá? Minha alergia tá super atacada. Olha lá a voz em português. Marcha, a capela. Marcha. Reproduzido grátis. É tudo aquele esquema lá. Você baixa aqui se quiser clicando em grátis, tá? Aqui vai tá a Marcia. Vai tá a do Ricardo que já tá instalada. A da Vitória. A da Célia. Tá bom? Beleza? Então é isso. Vamos voltar aqui. Aí, o que eu aconselho a vocês fazerem? Vocês baixaram algum livro pra fazer a leitura no formato PTF? Vocês fecham... Depois de configurado dessa forma, vocês fecham o aplicativo. Voltar. 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 Pronto. Fechou o aplicativo. Eu irei abrir o meu gerenciador de arquivos, tá? Eu uso o Asus File Manager. Vocês abram o que vocês utilizam no seu dispositivo. A PTF? Vou abrir aqui. Gerenciador de arquivos. Pronto. Vou abrir aqui o Gerenciador de arquivos. Como eu fiz o download de um livro, né? Pelo site. Como é o nome do site? Agora eu não me recordo. Não é o Ler Livros. É o outro. É o Vox. Alguma coisa Vox. Eu não me lembro agora, galera. Me desculpe, tá? Ou vocês façam o download pelo site que vocês acharem melhor, tá? O importante é baixar o livro em formato PDF. Me desculpe aqui pelo branco, né? Que me deu. Certo? É Vision Vox. O site é o www.visionvox.com.br. Eu baixei um livro aqui, tá? Ele está aqui na minha pasta Downloads. Vamos procurar. Efeito sonoro. Teclado de... Homem segurando o desenho de um smartphone nas mãos. PNG. Efeitos. Desenho. Defensão. Carro. Alenche. Voz, Raquel. Eloquence. Visual e Share. Download. Está aqui na minha pasta Downloads. Visual e Eloquence. Voz, Raquel. Alenche. Alenche. A fabricação da ciência PDF. 7 de março de 2019, 14 e 26. 5,51 MB. Aqui, o livro é esse. Alexan. Não sei o que é da ciência e blá blá blá, né? Para ler melhor, eu faço dessa forma, tá? Para já não ter problema de ficar procurando o livro lá pelo aplicativo e não encontrar. Eu clico aqui no documento em PDF, que é o livro, dois toques. Ele vai abrir um pop-up aqui para mim, perguntando com qual aplicativo eu quero abrir. Vamos varrendo da esquerda para a direita. Leitor. Abrir com. Abrir com. Leitor. Leitor. Visualizador de PDF do Drive. Tem vários aqui. Eu vou escolher o leitor, né? Que é o... Ele fica como leitor, tá? Que é o Voice Dream Reader. Leitor. Dois toques. Ele abriu uma outra. Allen Shalomers. A fabricação da ciência importado com sucesso. Importou com sucesso, né? Já abriu o leitor aqui, certo? Vamos varrer da esquerda para a direita. Visualizar a estante. Todos os itens. Dois dois. Visualizar a estante. Vamos continuar varrendo. Ordenar. Mais opções. Bota. Pesquisar. Botão. Allen Shalomers. A fabricação da ciência. 6 horas 25 minutos 30 segundos. Barra de progresso. O livro já está aqui, né? Ele tem 6 horas. Allen Shalomers. A fabricação da ciência. 6 horas 25 minutos 30 segundos. Barra de progresso. Ele tem 6 horas 20 minutos e 30 segundos, certo? Para vocês começarem a leitura, é só clicar em cima do nome do título do livro, tá? Vai ter essas outras opções aqui, ó. Pride. Prejudice. 12 horas 33. Isso aqui é um outro arquivo, né? Que eu tenho aqui em PDF também. Adicionar documento. Botão para adicionar documento. Aqui vocês não clicam em adicionar documento, tá? Não precisa clicar aqui. Então vamos clicar lá. Pride. Allen Shalomers. A fabricação da ciência. Dois toques aqui nesse livro. Pronto. Ele está carregando. Certo? Já abriu uma outra janela com a janela de reprodução. Vamos navegar nela. Allen Shalomers. A fabricação da ciência. O título, né? Do livro. Configurações de visualização. Aqui tem configurações de visualização para quem enxerga. Configurações de áudio. Tem configurações de áudio, né? Para nós servem essas configurações, tá? Aqui vocês podem aumentar a velocidade da voz, diminuir a velocidade da voz. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês também ouvirem aqui o passo a passo. Abrir aqui a janela de configuração de áudio. Varrendo a esquerda para a direita. Configurações de áudio. Olá. Configurações de áudio. Aqui, lê 180 palavras por minuto. 11%. A entonação é 180. Controle de busca. Entonação 11%. Aumentar a velocidade da fala. Botão. Aumentar a velocidade da fala. Diminuir a entonação. Botão. Diminuir a entonação. Velocidade de fala. Velocidade de fala. Dicionário de pronúncia. Botão. Dicionário de pronúncia. Voz. Voz. Não selecionado. Todos os itens. Caixa de seleção. Não selecionado todos os itens. Selecionado. Ricardo. Português. Botão de opção. Deixei o Ricardo na época que eu baixei. Eu nem mexi mais. Eu baixei e deixei ela como principal. Não selecionado. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Português. Pte. Botão de opção. Vocês podem alternar, tá? Entre os mecanismos de voz também. Aqui, ó. Não selecionado. Mecanismo de... Não selecionado. Pte. 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 Não selecionado. Não selecionado. Pte. Vocalizer. Viu? É isso. Essas são as configurações que nós podemos mexer. Eu não mexo em nada, tá? O jeito que eu configuro lá, eu deixo daquela forma. Agora, se vocês acharem que a voz está muito rápida ou muito devagar, vocês entram aqui em configurações de áudio, tá? Voltar. Botão. Voltar numa tela. Pronto. Agora vamos lá para a tela de reprodução. Configurações de visualizar. Além de chamar a fabricação da ciência. Certo. Aquela tela que estávamos. Configurações de visualizar. Configurações de áudio. Marcador. Vamos passando, né? Mais opções. Botão. Marcadores. Botão. Item anterior. Botão. Aqui, ó. Item anterior. Quando vocês estiverem lendo o livro, vocês podem voltar a uma página, né? Ou então ir para a próxima página. Reproduzir. Botão. Tem que reproduzir. Item seguinte. Botão. Item seguinte, tá? Eu estou sempre fazendo a varredura da esquerda para a direita, tá? Primeiro vem o item anterior. Depois, no meio, pausa ou reprodução. Depois, item seguinte. Certo? Procurar. Botão. Aqui tem procurar. Eu nunca usei essa opção. Tempo decorrido. Zero segundos. Ele mostra o tempo decorrido aqui. Zero por cento. Controle de busca. Pode correr aqui, ó. Quando fala zero por cento, controle de busca. Com o botão mais e menos do volume, você pode correr o livro com mais rapidez. Tempo restante, seis horas, vinte e cinco minutos, trinta segundos. Ó, como eu não li nada, né? Tá o tempo total. Contagem da páginas, um de noventa e um. Botão. Aqui a primeira página de noventa e uma páginas. Porcentagem reproduzida, zero por cento. Botão. Ainda nem comecei por isso a zero por cento. Selecionar unidade de navegação. Botão. Aqui eu nunca mexi também. Como eu já foliei esse livro, ele tem uma sinopse aí muito grande, eu já vou colocar aqui em onze por cento. É onde ele começa a fazer a leitura do livro, tá? Só pra vocês terem uma noção, certo? Porcentagem reproduzida, contagem. Tempo restante, zero por cento. Tempo decorrido. Procurar. Bota. Item seguinte. Bota. Reproduz. Item seguinte. Procurar. Bota. Tempo decorrido, zero. Zero por cento. Controle de busca. Vamos aqui. Zero por cento, controle de busca. Eu vou dar alguns toques aqui no botão de volume mais. Vai aumentar, vamos ver pra quanto foi. Tempo. Dez por cento. Controle de busca. Dez por cento. Eu vou dar mais um toque. Tempo. Quinze por cento. Controle de busca. Bom, agora eu acho, creio eu que já cai na leitura do livro, tá? Agora eu vou até o botão reproduzir. Tempo decorrido. Procurar. Item seguinte. Botão. Reproduzir. Botão. Pronto. Dois toques em reproduzir. Das pessoas. Elas têm um efeito sobre os sistemas a que supostamente se aplicam de uma forma que as ciências físicas não têm. Há um sentido real em que, no desenvolvimento das ciências humanas e sociais, visamos antes mudar do que simplesmente interpretar o mundo. Em todo caso, este não é o lugar em que você vai discutir os problemas especiais de que se ocupam a teoria social, a ecologia e a fins. Vasta. Pronto. Pausei. Né, você viu? É super legal, bem bacana, né? Vocês podem até diminuir um pouco a velocidade da voz ou aumentar. Eu gosto desse tom mesmo, tá? Deixa eu passar o livro mais pra frente. Vou pôr aqui em seguinte. Item seguinte. Botão. Dois toques. Vou passando aqui algumas vezes. Pronto. Agora volto pro play. Reproduzir. Botão. Reproduzir. Dois toques. Quer admitir aqui? Embora pudesse descrever a ação da gravidade, não poderia explicá-la. A teoria de Newton não proporcionou as explicações fundamentais. Apesar de conflitante com os canones aceitos da ciência. A teoria... Ouviram? Quando vocês dão um pause, né? Parar. Parar não. Pausar, né? Quando vocês voltam a reproduzir, ele dá uma engasgadinha imperceptível, né? Vocês percebem que ele engasga um pouquinho, mas é segundos. É dois, três segundos. Depois ele já começa a fluir aí na reprodução. Tá bom? Então, essa é a demonstração, certo, galera? Do Voice Dream Reader. Tá? Espero que vocês tenham gostado. É muito bom para ler livros e ler textos também. Certo? Fica a dica pra vocês aí de mais um reprodutor, leitor de documentos em PDF. E livros também. Com vozes bacanas, né? Da Vitória, do Ricardo. Da Célia, Português Portugal. E mecânico de voz do Google, né? Marcia, do Acapella e etc. Beleza? Essas aqui são as funções básicas aí. Depois eu vou destrinchar mais esse aplicativo. E trazer mais informações pra você no canal aí da BlindTech. Acessibilidade Brasil. Valeu, galera. Não esqueçam aí de acionar o sininho, tá? Inscrever-se no nosso canal. Acionar o sininho. Clicar em receber todas as notificações. Pra não perder nada do canal aí, nenhum conteúdo. Tá bom? Muito foco, muita força, muita fé em Deus. E até o próximo vídeo aí. Desculpe as falhas aí, né? A voz que não está uma das melhores. Mas estamos juntos. Fique com Deus. Tchau, tchau. O que eu falo aqui foi o Rodrigo R.A. É nóis. Tchau. 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 Tchau.